Fala galera, 55% de valorização nos últimos pregões, hoje vamos falar de 5ASA, SQIA3 no canal Milhão, já se inscreva, ative o sininho de notificações e também já vou deixar aqui um convite para você estar conosco na próxima quinta-feira, dia 17, às 19h, no nosso curso de análise técnica do canal Milhão aqui falamos de estratégias para investimento em swing trade, pôr o lucro no bolso dentro de uma semana, dentro de poucas semanas ou mesmo dentro de poucos meses, tá? Vamos ensinar o que comprar, quando comprar e quando vender e hoje galera, a pedido de amigos inscritos no canal Milhão, vamos falar de 5ASA e suas ações SQIA3 quero fazer uma breve apresentação da empresa, líder em tecnologia no segmento que atua e na sequência a gente vai fazer uma análise técnica completa para você de SQIA3 isso mesmo, hein? Valorização de 55,7% desde o último fundo, feito no gráfico até o último topo, a ação acabou fechando sexta-feira a R$17,25 porém, teve uma queda nos últimos 5 dias de 9,8%, muita gente com dúvida do que fazer com SQIA3, não é? Vamos tentar ajudar vocês então galera, bora para o vídeo, fica até o fim que está legal, hein? Vamos lá galera, então antes de irmos para a nossa análise técnica dos papéis de SQIA SA, eu estou aqui navegando pelo site muito impressionado com a beleza do site, com a organização da SQIA aqui, na questão de site, de divulgação das suas plataformas uma empresa aí no topo da cadeia de inovação, e aí eu faço questão de mostrar alguns detalhes para vocês tem alguns números aqui, assim que em números segundo a IDC, a International Data Corporation estamos entre as 100 maiores empresas de tecnologia para o mercado financeiro do mundo por quatro anos consecutivos entre 2017 e 2020 além disso, somos uma das empresas que mais crescem no Brasil nossas conquistas refletem esse posicionamento por meio da inovação e da transformação digital construímos uma cultura forte com foco em pessoas por isso recebemos o certificado GPTW por dois anos consecutivos como uma das melhores empresas para se trabalhar nossa essência em governança nos levou ao novo mercado da B3 um grupo seleto de empresas na bolsa, então já começou a causar uma ótima impressão quero mostrar mais um fato para vocês navegando no site da SQIA antes de analisarmos as ações dessa empresa sempre com foco aqui para swing trade, investimentos de curto e médio prazo mas é claro, né? se você se empolgar com a empresa, qual o problema de você investir a longo prazo virar um acionista, um investidor de SYNCIA S.A. quero ir aqui na aba Empresa Sobre Nós ler um parágrafo para vocês olha que legal, o que significa SYNCIA que era a minha dúvida, hein? neologismo inspirado na ideia de sincronia junto ao mesmo tempo uma palavra só, nossa, que integra diversas ideias favoráveis para o nosso mercado SIM, IN e IA de inteligência artificial apresenta também um Q construindo uma ponte com a nossa marca de inovação TORQ muito jóia, eu adorei então o significado de SYNCIA e agora a gente vai dar uma olhada nas ações, né? primeiramente eu coloquei aqui um gráfico no site investing.com das ações ordinárias de SYNCIA S.A. SQIA3 é o ticker dessa ação na Bolsa de Valores, né? nessa primeira tela aqui no site investing eu coloquei então SQIA3 num gráfico de linhas para mostrar o comportamento dela desde o início do ano passado, 2021 então nós temos aqui uma abrangência gráfica de 13 meses indo para 14 meses, contando aí metade do mês de fevereiro, né? então o papel durante 2021 ele se manteve praticamente estável, né? lateralizado, depois subiu depois caiu com tudo e agora tenta uma recuperação caiu um pouquinho mas de toda forma ele tenta uma recuperação no curto prazo, hein? com relação a volume olha que legal, tá? durante o ano de 2021 não víamos tanto volume quanto o que nós percebemos aqui principalmente no segundo semestre do ano passado embalado nos primeiros dois meses do ano de 2022 então SYNCIA recebendo volume de investidores e interesse do mercado financeiro pelas ações SQIA3 então nós compartilhamos a princípio um pouco da empresa falamos o que ela faz agora fizemos uma análise gráfica macro, né? de SYNCIA no médio prazo, né? avaliando tendências num gráfico de linha referente a 2021 e 2022 e agora vamos para outro charter aqui a nossa análise gráfica na veia para investimentos de curto prazo nas ações SQIA3 se você pensa em comprar essa ação fica até o fim quero saber se você investe no curto, médio e longo prazo e não se preocupe se você não entender essa linguagem que eu vou utilizar a partir de agora é pra isso que eu convidei você pra estar conosco na próxima quinta-feira à noite ao vivasso pelo Google Meet na nossa turma do curso de análise técnica curso de bolsa de valores compartilhando aí estratégias o curso se chama bolsa de valores do zero ao avançado quero ter você nessa turma entra em contato conosco aproveita enquanto estamos aquecendo aqui a análise técnica de SQIA3 pra você já ir entrando em contato conosco pelo ato que está na tela galera primeiramente quero compartilhar com vocês alguns entendimentos da análise técnica da escola técnica sobre SQIA3 as ações de SINC e ASA para o curto prazo tá então os amigos que entraram em contato conosco pedindo análise de SQIA3 primeira pergunta que eles fizeram sabe qual foi? essa última movimentação no curto prazo significa uma bandeira de alta? minha resposta não acredito porque não existe bandeira de alta formada por 1, 2, 3, 4 5 candles consecutivos pelo que eu percebi pelo que eu pude perceber na minha análise primeira que é a primeira vez que estamos fazendo análise técnica das ações SQIA3 esta ação é bem técnica e aí numa ação que é bem técnica é fácil identificar padrões é muito mais fácil operar pela escola gráfica e técnica então respondendo na minha opinião essa formação aqui não se trata de bandeira de alta e daqui a pouco a gente vai falar sobre os indicadores técnicos que provam que de fato não é uma bandeira de alta e sim um viés de baixa no curto prazo tá? então meus amigos no viés de baixa quais seriam os alvos técnicos? eu coloquei 3 pra vocês aqui referente a essas 3 linhas azuis na nossa opinião 16,97 15,61 e 14,99 são essas 3 linhas azuis aqui lembrando que a ação SQIA3 fechou o pregão de sexta-feira a 17,25 e se chegar volume no papel e o papel for pra cima hein? bom marquei também aqui 3 alvos técnicos na minha opinião 17,89 é o primeiro 19,19 cravado é o segundo 19,92 diz respeito as 3 linhas laranjas tá? recentemente o papel tomou fôlego rompeu uma LTB uma linha de tendência de baixa que vinha desde o mês de agosto do ano passado subiu com tudo não é? e muita gente tá aproveitando aqui o movimento de curto prazo pra realizar e pôr o lucro no bolso não é? vamos dar uma olhadinha em indicadores técnicos agora? então vejam só o OBV alcançou o seu pico e tá descendo isso não é nada bom, né? e isso diz que a movimentação do OBV está bem congruente com a movimentação dos preços não tem divergência e do lado de IFR índice de força relativa e estocástico ambos de 14 períodos aliás falamos bastante desses indicadores no curso e muitos outros mandou sinal de saída e sinal certeiro não é? por isso que a gente gosta tanto de análise técnica a gente tem um prazer muito grande de explicar a análise técnica no detalhe pra você que tá chegando e que fica perdido porque ora a ação sobe ora a ação desce e a gente fica perdido não sabe o que comprar não sabe quando comprar não sabe quando vender é pra isso que existe a análise técnica vejam só o IFR mandou sinal de saída no dia 7 de fevereiro pra quem entrou por aqui ó ele deu sinal certeiro de entrada deu sinal certeiro de entrada também o estocástico inclusive o estocástico mandou um sinal confirmador de saída no dia 9 de fevereiro foi bem aqui ó e aí quem saiu aqui se deu mal de forma alguma porque esse cara entrou por aqui ó então faturou muito com o SINCIA com SQIA3 no curto prazo beleza? então não tem mais o que falar tá nesse vídeo aqui a empresa pelo jeito é uma ótima empresa ela é uma referência no segmento a gente aqui opera no swing trade investimentos de curto e médio prazo os indicadores mandaram sinal de saída tá? agora pra quem pensa em entrar pensando que o papel esteja barato saiba o seguinte não tem sinal gráfico de nova entrada não tem sinal técnico de nova entrada pelos indicadores que estamos usando aqui tá? nós utilizamos as premissas da escola técnica pra investimentos de curto e médio prazo então nada adianta notícia percepções de analistas ou mesmo do mercado não é? da mídia se não tivermos sinais claros de entrada e de saída nós não vamos fazer nada nós vamos observar de fora beleza? isso significa pragmatismo com foco no lucro é isso que eu quero ensinar você no dia 17 na quinta-feira à noite vem conosco ok? se não é inscrito no canal já aproveita se inscreva ative o sininho de notificações e continue conosco abraço até a próxima boa sorte tchau 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 tchau